Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já acompanhou o nosso canal há algum tempo, com certeza você assistiu o nosso vídeo que se chamava Nibiru, ou Planeta X, como alguns conhecem. Esse planeta, supostamente, é claro que já foi desmentido pelas autoridades e órgãos competentes, eles disseram que isso não existe, e que não passa de uma teoria conspiratória. Porém, isso é um assunto discutível. Até porque eles mesmos falam que a imensidão do espaço é muito grande. E o Nibiru, ou Planeta X, como a gente conhece, ele teria uma óbita totalmente diferente e estranha dos demais. Ele iria, se afastava bastante da Terra e depois de séculos ele voltava. Em tempos em tempos, é assim que acontece. E em um dos nossos vídeos, já faz um bom tempo que a gente lançou esse vídeo, mas eu recomendo que você assista. Lá nós mostramos algumas vezes que supostamente esse planeta teria se aproximado da Terra, segundo alguns estudos. E de acordo com esses estudos, uma dessas aproximações, e que eu considero a mais importante, teria sido dos tempos bíblicos. Inclusive, naquela passagem que diz que o sol parou, que não houve noite, ficou um dia, foi um dia de 24 horas. Naquela outra parte também, que cai uma chuva de meteoros contra o exército inimigo. Você veja tudo isso no nosso vídeo. Nós demos os detalhes de como isso pode ter acontecido. Várias profecias foram feitas, dizendo que ia ser em 2011. Outros diziam que ia ser em 2012. Ou seja, essas teorias acabam, no fim, caindo discreto, meus irmãos. Porque os caras têm meio que uma síndrome de Deus, não é? Eles querem ser o próprio Deus. Estarem acima do nosso Yahuxto, do nosso Jesus Cristo, que disse que nem ele sabia a data do fim. Não é apenas o Pai. Mas mesmo assim, vários especialistas de Araki aqui pela internet querem dar datas precisas. Fazem previsões. Olha, acho que até tal ano acontece. Isso é querer ser mais do que o próprio filho. Mas enfim, né? Cada um tem o seu jeito de fazer vídeo. E infelizmente, isso acaba conquistando muitas pessoas. Porque a gente vê uma carência, é isso que eu sinto às vezes, de pessoas em encontrar líderes. Elas procuram realmente pessoas para seguir e acreditar cegamente nelas e no que elas dizem. Então, quanto mais o cara parece saber alguma coisa, mais as pessoas gostam e mais as pessoas seguem. É isso que eu vejo nesse tempo de internet. Mas enfim, meus irmãos. Falando um pouco sobre essa teoria de Nibiru, ela me passou pela cabeça de novo. Porque segundo astrônomos, quando algo se aproxima do nosso planeta, o planeta sente. O planeta avisa. Como nós não acreditamos em nada que vem do sistema, e o sistema sempre diz, Olha, mas se algo desse nível, né? Tivesse se aproximando da Terra, nós alertaríamos ao povo? Eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Você acha mesmo que o sistema alertaria as pessoas? Sabendo que isso poderia causar o caos? Eu não sei se tem algo se aproximando da Terra, e não estou aqui para afirmar isso. Mas tem acontecido tanta coisa. Na minha cidade aqui de Caruaru, Pernambuco, no dia 9 do 9 de 2020, nós sofremos aqui com vários estrondos. É normal que aconteça um tremor de Terra aqui, outro ali, de vez em quando é. Mas aconteceu de uma forma mais intensa. Somando 10. 10 tremores, numa noite só. Em 36 anos de idade, vivendo aqui, nunca vi isso ou coisa semelhante. Nem sequer ouvi ninguém mais velho falar que houve 10 tremores em apenas uma noite. Isso é um absurdo. Chega a ser ridículo, que inclusive, defender que isso é normal. Os nossos últimos vídeos mostram que isso está acontecendo no país inteiro. Também foi matéria da grande mídia, passou em vários repórteres, e está nos principais portais de internet, falando também sobre a briga que está acontecendo, a disputa que está acontecendo, pelos meteoros que também caíram no Nordeste. Os fazendeiros nem sabem como lidar com a situação, porque esses meteoros realmente caíram lá. As pedras estão lá. Embora tenha pessoas que, infelizmente, insistam em dizer que isso não existe, não é? Como se todo mundo estivesse mentindo. Essas pessoas são as donas da verdade e ignoram todos os fatos. Então, esses meteoros têm caído e têm causado problemas para as pessoas que moram naquela região, com outras pessoas invadindo suas terras para pegar essas pedras. E isso acontece, não só no Nordeste, mas em vários outros lugares do país, como nós mostramos aqui também nos nossos vídeos, acontecendo para o lado de São Paulo, acontecendo para o lado do Paraná, em diversas partes aqui do Brasil. Isso está acontecendo, é uma coisa estranha. Outra coisa também que chama a atenção, e que foi matéria de vídeo dessa semana, foi que houve um terremoto muito forte, de 6.6 na escala Richard, no mar do Ceará, e ao mesmo tempo que também acontecia o tufão lá no Japão. Está tudo documentado também nesse nosso vídeo. Não bastasse isso, vários fenômenos esquisitos têm acontecido na nossa Terra. É tufão, é tornado bomba, é tempestade de areia sem precedentes, gafanhotos gigantes jamais vistos, vespas assassinas, sunga-monga causando uma crise global, enchentes no mar de uma hora para outra, e etc, e etc. Que se eu for citar tudo aqui, vai passar o vídeo só falando desses fenômenos, que nós já documentamos todos aí nos nossos vídeos. Basta você assistir para se inteirar do assunto. Agora, o que a gente aprendeu, o pouco que a gente sabe, e ninguém aqui é especialista, mas a gente sabe que se alguma coisa estiver vindo do espaço em direção da Terra, é fato que a Terra dá sinais disso. E é fato também que, antes de o objeto chegar, uma nuvem de poeira cósmica acompanha esse objeto e vai na frente. Aí eu faço a pergunta, não é uma afirmação mais uma vez, porque, como eu disse, eu não tenho como saber. Eu sou apenas mais um de vocês. Mas, eu pergunto, se algo desse tipo estiver vindo em direção ao nosso planeta, e teve diversas notícias da própria mídia, da grande mídia, falando sobre isso, se algo muito grande estiver se aproximando da Terra, seria exatamente isso que aconteceria. Meteoros cairiam aqui na Terra, muito antes da chegada, meses antes da chegada do grande objeto, e diversos fenômenos seriam sentidos no planeta. As nossas placas tectônicas estarem se movendo dessa maneira? Quem se lembra aí do nosso vídeo recente do Anarko Krakatoa? Eu mesmo mostrei no vídeo do terremoto do Ceará e o tsunami no Japão, e o tufão no Japão, eu mostrei que, de acordo com quem estuda esse assunto, dos profissionais da área, eles disseram que no Brasil, que é um país com estabilidade, um país abençoado por Deus, pelo nosso Criador, o normal é que se tenha um tremor de terra, um terremoto, de magnitude de 5.5 na escala Richard, a cada 50 anos. E esse ano já aconteceu mais de uma vez, ultrapassando inclusive o 5.5, chegando a 6.6. Nós mostramos isso no nosso vídeo, e colocamos inclusive os estudos mostrando isso. Olha, no Brasil é normal que aconteça até 5.5 a cada 50 anos. Mas você vê que algo está errado no nosso planeta, embora eles fiquem dizendo que é normal, que não está acontecendo nada, e que tudo que a gente fala é teoria da conspiração. A mídia tem bombardeado aí seus portais de notícias, falando sobre essas teorias, que está todo mundo doido, que isso e aquilo. Inclusive no mês 6, dia 15 do 6, o New York Post lançou uma matéria ridicularizando, e é claro que os outros portais daqui fizeram a mesma coisa. Então está aqui, Leitura Alternativa do Calendário Maia sugere que o fim do mundo é na próxima semana. Observe que eles colocam uma data bem próxima mesmo, que a ideia aqui é ridicularizar essas notícias. Você usa aqui o sistema de navegação, e essas são as matérias que vão ser indicadas para você sobre o assunto. Aquelas outras que são sérias, são feitas por especialistas e estudiosos, mas que dão um outro ponto de vista diferente, porque ciência é isso, é o confronto de ideias, mas esses caras não querem confronto de ideias, eles querem ridicularizar o outro lado, e colocar a teoria deles, que eles também não podem provar com absoluta certeza. O que fica até contraditório. Se o nosso espaço é tão grande, pode ter não só um objeto, mas vários objetos em direção da Terra. A gente sabe que existe essa possibilidade. Então por que ridicularizar dessa maneira? O sistema coloca suas teorias como absoluta verdade, e você é obrigado a responder e acreditar naquilo. Veja só um belo exemplo disso, a teoria do Big Bang. Cai o tempo todo nas provas de ciência, de astronomia, se você não souber explicar direitinho essa teoria que já é tida como verdade, igualmente também a teoria da evolução, que não passa de uma teoria fictícia, se você não souber responder na sua prova, você é reprovado. Então o que está acontecendo hoje é uma ditadura da ciência. Aí você pega que eu não vou ler, para que o vídeo não entenda que eu estou querendo passar algum tipo de fake news. Mas você pode digitar aí, vai ficar a dica para você pesquisar depois desse vídeo, o que aconteceria com a Terra, se realmente existisse um grande objeto, quais seriam os efeitos no planeta. Se você fizer essa pesquisa, você vai ver que é bem parecido, ou igual, o que o mundo está passando agora. Então se é Nibiru, eu não sei. Se é um asteroide, se é um meteorito, eu não sei o que pode ser. Como eu disse no começo e repito, eu sou apenas mais um, que me sinto aqui, inclusive, nesse canal, conversando entre família, como se a gente tivesse sentado todos numa mesa, e trocando ideia do que pode explicar o que a gente está passando. Um grande corpo celeste seria capaz de mudar os nossos campos magnéticos? Seria. Já falaram que a rotação da Terra está mudando. Um grande objeto faria isso? Faria. Causaria tsunamis? Causaria. Tufões? Causaria. Tempestades? Causaria. É só você ler, meu irmão, que você vai ver aí. Isso não é teoria da conspiração. Erupções vulcânicas? Com certeza. Terremotos, um atrás do outro? Sim. Causaria. E quedas de meteoritos? Também. Eles dizem que dependendo da velocidade do objeto, que esteja se aproximando do planeta, esses meteoritos podem chegar até seis meses antes do que o corpo celeste em si. Então, esse vídeo não é para dizer que está, de fato, vindo alguma coisa desse tipo para a Terra. Mas, eu penso que existe, sim, essa possibilidade. Eu penso que existe a possibilidade. É claro que eu não tenho medo nenhum que isso aconteça. Eu acho que quem acredita realmente em Deus sabe que, seja como for, nós estamos na mão dele. E mais do que ele, ninguém pode. Mas, eu acho que é bom a gente ficar atento. É bom a gente trocar essa ideia saudável, né? Sem causar larmismo, sem causar pânico. Só a gente entender o que está acontecendo ao nosso redor. Pode ser feito do rap? Com certeza. Quantos vídeos eu já fiz levantando essa hipótese? Pode ser castigo de Deus? Com certeza. Nada acontece se Deus não permitir. Mesmo que seja obra do homem, é permitido por Deus. Então, pode ser considerado um castigo, sim. Mas, existe essa outra possibilidade também. Aqui a gente tem um canal aberto, família. Tem gente que está acostumado com outros e até como me confunde. Olha, Davi, eu gosto quando você afirma. Diz que é assim. Eu digo, não. Eu nunca fiz vídeo dizendo que é assim. Eu digo muitas vezes que eu penso assim ou assado. Mas, quanto mais eu vejo os que afirmam, mais eu prefiro não afirmar. Eu prefiro fazer esse trabalho aqui, junto com vocês, na humildade. Muito desse conteúdo é criado pelos próprios inscritos. Com comentários dos inscritos, inclusive. Eu vou vendo aí o que vocês falam. A ideia desse vídeo nasceu disso. De um comentário que eu li de um amigo aí, ele falando também sobre o Nibiru. Davi, será que pode ser? E eu digo, cara, lembrando das coisas, pode sim. Porque eu não sou dono da verdade. Eu tenho dúvidas e incerteza igual a qualquer um. E é por isso que não é hipocrisia quando eu chamo esse canal de uma grande família. A qual eu me sinto honrado aqui, de ser a voz dessa família. Mas, que também não sou nada mais do que isso. Então, meus irmãos, eu gostaria, mais uma vez, na humildade, de pedir a sua opinião. O que é que você acha disso? Se você acha uma bobagem, pode colocar aí. Tem todo o meu respeito. O que eu quero mesmo saber é como você vê esse fenômeno. Se você concorda, se você acha que existe, de fato, essa possibilidade e por quê. Se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Por favor, deixa aí o comentário. Porque isso ajuda muito nos próximos conteúdos, tá certo? A gente vai ficando por aqui por enquanto. Vai ficando de olho nesses fenômenos que vão acontecendo. E a gente volta a qualquer momento. Então, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto. Seja sempre o que Deus quiser.